Não consegue dormir, meus amores. Não consegue dormir, perde o sono. Está com perda de energia física e mental. Não consegue ter descanso. Por que errou com você? Está com a consciência muito pesada hoje? Tem um arrependimento aqui, agora, nesse exato momento? Então, mentaliza a pessoa amada. Vamos saber se essa pessoa está sofrendo muito pelo que te causou, né? Sim ou não? O que você acha? Se essa mensagem foi para você, se você sentiu, coloque nos comentários. Gratidão, universo, eu recebo. Sim, meus amores.